Música Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência Espero que o programa de hoje possa fazer bem a sua vida, por isso eu oro que o Senhor te abençoe e te guarde Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia em ti e que te dê a paz nesse dia bonito, maravilhoso que o Senhor fez Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre a arte de discipular, um tema muito pertinente, muito importante para o crescimento da igreja Hoje as igrejas utilizam muito pequenos grupos, tem MDA, tem o Talmudim, que é uma prática antiga judaica Que o mestre e os discípulos andam lado a lado e aprendem com testemunho Então vamos falar um pouquinho sobre isso para participar do programa de hoje Eu convido ele, que é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Canaã para as Nações Edson Thomas, bem-vindo Antenados na Geral Obrigado pelo convite, pastor Pablo, é um prazer estar aqui Já pode entrar falando, já para Deus Esse tema é um tema bastante Basta cheio, basta cheio É um tema que podemos dizer assim, que a igreja, se vestir essa camisa, Jesus vai vir buscar a igreja rapidinho Maravilha Ele também que é pastor da Assembleia de Deus Filadélfia Nataquara Sandro Barreto, bem-vindo Antenados na Geral Muito obrigado, pastor Pablo, boa tarde a todos os nossos telespectadores Obrigado pelo convite E como o pastor já disse aqui, discipulado Se a igreja levar ali na íntegra, com seriedade, que é a base da renúncia, na verdade Jesus vem Muito bem, ele também que é bispo da primeira igreja congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro Meu amigo também, Brás Cláudio, bem-vindo Antenados na Geral Obrigado mais uma vez, pastor Pablo, é um prazer sempre estar aqui na Boas Novas Hoje te dá os parabéns pela vitória do campeonato de surf Deus abençoe, a turma de Itaguaí se alegrou muito É um referencial positivo e maravilhoso para a gente lá Deus abençoe Maravilha, eu fui o primeiro pastor no Brasil, ganhei um campeonato de surf Olha aí, Jesus entrando na água também, ele andou sobre as águas Eu fui ali também, segui o caminho, né? Evangelizar aquele povo ali, levantei o caneco O pastor que ganhei a maior nota, 2,10, 1,9,67 Isso aí é benção para o reino de Deus, né? Glória a Deus E Bíblia sendo distribuída o tempo todo lá Maravilha, quero apresentar ele também, que já é de casa Ele que é pastor da comunidade cristã Novo Dia César Carvalho, bem-vindo Antenados na Geral Obrigado, quero te parabenizar Depois a gente discute contra quem você estava competindo Porque essa informação também não chegou, jornalisticamente, né? Mas há controvérsias, que o seu título lá, o pessoal não disputava muito a sério Mas parabéns de qualquer maneira, né? Um dia você me ensina a surfar, só que minha prancha tem que ser maior Tem que ser pranchão, porque senão não me aguenta Aguenta assim, hoje tem gente de 60 anos surfando Não, mas o problema não é idade, o problema é o quilo, bicho O quilo? Ah, mas tem pranchas maiores também Então, por isso que eu estou falando pranchão Bora no país tropical, então já ganhou já, depois desse programa Um professor de surf está aqui, Pablo Queiroz, vou dar aula aí para o pastor César Muito bem, vamos lá então para falar um pouquinho sobre o discipulado Discipulado é um dos mais importantes trabalhos da igreja Para alcançar, para alcance da maturidade da fé de cada cristão Porém, o processo de discipulado é longo, trabalhoso E requer muita paciência dos discipuladores Hoje, vamos entender mais sobre a arte de discipular Pastores, vamos começar aqui pela primeira pergunta do programa O que é o discipulado? E como entendemos esse processo na igreja? O que é discipulado, pastor César? Na minha visão, o discipulado Colocando dentro do ângulo como se fosse um aluno O discipulado é o discípulo aquele que está aprendendo de um mestre De alguém que vai, podemos dizer assim, recrutá-lo Dentro do teu ângulo, já a partir da Bíblia Você vê o seguinte, quando Jesus nasceu Tinha escriba, fariseu, saduceu, tinha várias cestas Mas tinha um homem chamado João Batista Ele não estava com saduceu, fariseu João Batista era um homem que estava no deserto Mas a palavra de Deus estava com ele E quando ele pregou Vendo Jesus, que o discipulado para ser Ter fruto Jesus tem que ser o ângulo, a pedra de esquina Nós que estamos rodeados pela grande nu Olhando para Jesus Então João, quando viu Jesus passar, ele falou assim Eis o Cordeiro de Deus Ou seja, ele o conhecia e apresentou Hoje tem muitas pessoas apresentando um Cristo Que nem ele conhece Você vê que Nicodemus era o mestre de Israel Quando Jesus falou para ele, ele falou assim Poxa, tu é mestre, não sabe dessas coisas? Então é muito importante Quando a gente está discipulado Quem é o mestre E quem é o aluno Porque quem estava na mão de João Estava em boas mãos Mas João quando falou assim É ele É ele João Então Seguiram Jesus Porque hoje tem pessoas Às vezes que estão presas a uma denominação A um pastor E ela não larga a denominação Não larga o pastor Às vezes Para seguir Jesus Porque tem muitas pessoas Eu penso assim Que Jesus é o centro Os discípulos ouviram Deram crédito Foram e viram E ficaram com ele É forte Então quer dizer O discípulo mesmo que conhece Jesus Não larga ele Não larga, permanece 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 Bispo Braz Então O discipulado é você consolidar Uma pessoa Ao ponto de ela estar preparada Para realizar aquilo que você realiza Então a informação que você tem Você vai passar para uma outra pessoa Para que ela tenha essa capacidade De fazer a mesma coisa que você faz E quando você partir O evangelho vai continuar indo adiante E nós vemos na Bíblia Desde o Antigo Testamento Nós vamos ver Elias Ele vai preparar Eliseu Quer dizer Quando ele vai partir Ele deixa uma pessoa Ele vai ungir ali Claro que esse discipulado ainda foi curto Foi um período muito curto Mas era comum Vamos ver Eliseu Quer ver um exemplo? Eliseu Ele tenta preparar o Geazir Ele não foi muito feliz Mas o projeto A gente percebe De Deus É um discipulador Ele preparar pessoas Para dar continuidade Posteriormente ele vai A ideia de Eliseu era essa Deixar pessoas preparadas Para dar continuidade Daí Jesus Ele vai dizer em Mateus 28 Para ir por todo mundo Fazendo discípulos A ideia de Jesus Não é você fazer crentes Fazer evangélicos Ele quer que você prepare pessoas Que possam realizar aquilo que você faz Eu acredito que há níveis também Por exemplo Paulo Ele vai discipular Timóteo E a preparação que Paulo dá para Timóteo É uma preparação Num âmbito maior Um âmbito ministerial Eu acredito que há discipulado E discipulado Vamos dizer assim Um discipulado Para você deixar um sucessor Como foi o apóstolo Paulo É numa esfera Muito maior A nível de tempo Você não consegue Fazer um discipulado Para um sucessor Como Paulo Tinha um ministério tão abrangente Num tempo curto Jesus também escolheu Seus dozes ali Teve a perda de Judas Mas ele ficava o tempo todo Dando exemplo Eu posso dizer o seguinte Para encerrar minha fala Hoje O nosso processo de discipulado Ele realmente assim Não está com plena qualidade Falando então até de mim mesmo Da minha igreja Eu entendo que a gente precisa melhorar muito As pessoas correm muito De um lado para o outro Dificilmente se você vai ter um discípulo hoje Acompanhando Numa escola de profeta Como tinha eles Dificilmente você vai As pessoas vão estar dispostas A gastar tempo Para aprender com o seu líder Deixa eu aproveitar só um ângulo Que ele falou aqui Ele falou de Eliseu Eliseu não estava na escola Tinha Jugal, Betel e Jericó Na hora que Elias estava só Ele falou Chame Eliseu Eliseu estava fora da escola Porque os alunos da escola Mesmo sabendo que Elias ia subir Ninguém pensou pedir porção dobada do espírito É esses ângulos Você vê o seguinte Depois que Elias subiu Eles foram a Eliseu Onde está o corpo de Elias? Eliseu queria o espírito E eles queriam saber onde estava o corpo É forte Pastor César Bem assim O que eu creio É que hoje há muita confusão No que diz respeito a discipulado E muito Se entende Uma parte Como alguma coisa Que nós possamos Ensinar Como matéria Ensinar Como Conteúdo programático Aí nós temos Temos vários programas Programas de discipulado Que ensinam Conteúdo programático Mas não Não há vivência E discipulado É andar junto Discipulado A efetiva palavra Quer dizer Andar junto Estar próximo Ser modelo Ser um paradigma Para o outro Nós trocamos E a igreja brasileira Em virtude do Afã Numérico Trocou O discipulado Pelo Ensino sistemático De matérias Então hoje Nós vamos ver Pessoas Profundamente Conhecedoras De Uma teologia Não tão profunda Mas sistemática Mas que na verdade Não tem vida de Jesus Não tem Conhecimento de Jesus E o grande O grande Momento O ápice desse momento Que De desconexão Será Quando Jesus Disser assim A pessoa dirá Para Jesus Mas senhor Em teu nome Eu fiz isso Fiz aquilo Fiz aquilo outro Grandes obras Frutos de grande trabalho E Jesus vai dizer Com tristeza Eu não conheço vocês Porque discipulado É conhecimento De prática de vida É muito mais Do que conhecimento De intelectualidade Cultural De conceitos De teologia Pragmática Sistemática Para além das quatro paredes De uma academia Não é uma academia É uma vida A intensidade Do ministério De Jesus Em virtude Da brevidade Fez com que ele Vivesse Com aqueles doze Uma intensidade De vida Extraordinária De acordar Dormir Trabalhar Estar junto O dia inteiro Tendo em vista A necessidade De intensidade Pela brevidade Ministerial Mas hoje Mesmo que o nosso Ministério Não seja tão Intenso E nem haja Tanta necessidade Os ministérios Hoje Precisam muito mais De perseverança Do que de intensidade Em virtude Da longevidade Ministerial Há muito pouco Dessa transferência De vida Onde a família Do pastor É um modelo Para a comunidade Onde a vida Do pastor Como ele faz Negócios É um modelo Para a comunidade Onde como o pastor Deve se comportar Diante da crise É um modelo Para a comunidade Como ele responde Quando é acusado É um modelo Para a comunidade Quando ele é Acusado Sendo inocente Como ele responde A isso É um modelo Para a comunidade Tudo isso É a composição De um discipulado De vida Que foi trocado Por uma maneira De tentar Passar Com o conteúdo Acadêmico Conteúdo intelectual E fez Uma igreja Que se transtornou É uma igreja Que sabe muito Da teoria Mas que não coloca Em prática Muito bem É muito pertinente Pastor Sando O que o pastor Zé está falando Porque o discípulo De Jesus é isso Ele tem que ver Como que Jesus Tratava o pobre Como que ele trata O rico Como ele trata O que tem O que não tem Como que ele trata O campo do bom O campo do Nico Como que ele trata O sol Chuva As aves Como que ele trata A vida O evangelho É ser parecido Com Jesus Ser discípulo de Jesus É ser parecido com ele Como que ele trata Até Dietrich Bonhoeffer Eu sempre falo isso De um livro Discipulado Que ele escreveu Ele fala que a igreja Precisa ser um pouco Mais secularizada Então a igreja Precisa se relacionar Com o mundo Com a vida É o reflexo De Jesus Não é dentro Quatro paredes De uma escola acadêmica Mas é no dia a dia Mesmo que a gente Vai ver Se quem é E quem não é Discípulo de Cristo Como é que você faz Lá na igreja O discipulado Como é que você trabalha Nesse departamento Sobre o discipulado Pastor Pablo Como os pastores Já colocaram aqui Discipulado É isso aí É ensino E a base Do discipulado É a renúncia E a intensidade Como o pastor César Bem colocou aqui Jesus disse Quem quiser vir Após mim Neque-se a si mesmo Tome a cada dia A sua cruz E siga-me Quando ele fala Mais abrangente Ele diz que Quem ama mais Ama mais Pai, mãe E irmãos Mais do que a mim Não são dignos Serem chamados Meus discípulos O discipulado É muito parecido O discipulado É muito parecido Com o casamento É uma base Muito parecida É uma renúncia De vida Em prol da Bianca Eu deixo meu pai Minha mãe E ela também E a gente se renuncia Em prol do outro O discipulado É isso Essa renúncia Essa intensidade Eu gosto Dessa visão bíblica Do discipulado Por isso que eu trouxe Marco Aurélio comigo aqui Eu aprendi assim Eu começo Meu ministério Lá em Realengo Na Assembleia de Deus Em Carrombé da Costa E eu andava Com o pastor presidente Uma certa feita Eu chego num culto E um dos pastores auxiliares Viram pra mim E dizem assim Mas até o terno dele É igual ao do pastor Clóvis Eu tava com risca de giz Eu tinha ganho Do meu primo Que é advogado Era um dardini Cabe, cabe aí A propaganda Então eu fiquei Todo empolgado E coloquei aquele terno E parecia com o presidente Aí disseram isso E eu fiquei assim Jesus Mas eu tô seguindo A tua palavra Eu quero ser o moço Do profeta Eu quero ser o moço Do homem de Deus E eu faço assim Eu gosto de perder Eu gosto de Não perder Eu ia falar perder tempo Eu gosto de ganhar tempo Com pessoas Eu gosto Eu trago O Marquinho anda comigo Eu gosto Eu gosto desse tete a tete A minha escola A minha escola da Bíblia Ali em nossa igreja É tete a tete Eu não chamo nem de EBD Eu tirei isso A escola bíblica dominical Eu falo da escola da Bíblia É o meu tete a tete Eu dou a chance Eu quero falar Eu continuo Hoje Moços Jovens Que não estavam indo à igreja Estavam afastados do evangelho Voltaram Eu pego uma igreja pequena Eu começo a pastorear Um grupo de 30 pessoas Hoje somos 60 Porque ganhar tempo com vida Ganhar tempo com pessoa Nesse tete a tete Nesse ensino De mostrar De falar Entendeu? De mostrar a palavra De falar de obediência De renúncia E como o pastor César colocou aqui As igrejas hoje estão preocupadas Muito com uma grandeza Porque quando você fala de renúncia O pastor Pablo espanta E o evangelho é renúncia Maravilha Eu vou precisar para um break Já estou há 3 minutinhos Vai para o break O papo é longo Vamos para um break Um rápido intervalo E já já Nós iremos voltar Não saia daí Viu? Estamos de volta O segundo bloco Do ordenados na geral Sempre agradecendo muitíssimo A Deus Pela sua presença Pela sua audiência Lembrando que sempre Quando chegamos aqui Nós oramos pela sua vida Pedimos que Deus Preserve o seu coração Lembrando que você também Pode participar conosco Anotando o telefone Que está debaixo da sua telinha Salve ele aí No seu IOS No seu Android Mande para a gente Uma mensagem de texto Grava um vídeo no WhatsApp Sugere temas Para que possamos abordar Vá lá no nosso Facebook Na nossa página Coloca lá Seu agradecimento Sua sugestão Pode participar Inclusive temos um canal No YouTube Esse programa Vai para lá Você vai poder rever esse E muitos outros É importante a sua participação Você Eu sempre digo isso Você é o patrimônio Da Boas Novas Nós só estamos aqui Lutando Estudando Perseverando Para te abençoar E porque você E o Brasil Nos assiste nesse exato momento Vamos lá Pastores Me explica uma coisa Vamos lá A gente está falando aqui De discipulado Todas as igrejas Trabalham com discipulado Existem algumas Que usam métodos Pragmáticos Outros cursos Para dar discipulados Mas no inconsciente Será que toda igreja Trabalha com discipulado E como que funciona isso Existem igrejas Que só existem Para ajuntamento Ou existe igrejas Mesmo que Como é que a gente pode entender É para responder mesmo Pode responder Para valer mesmo É para valer a Vera Ok Isso aí Não tem nada com isso Vou responder Bem Brincando Mas Discipulado Não é um programa De igreja Não é um sistema Operacional De uma igreja Discipulado É vida Na vida É Colar Uma ideia E um projeto De vida No outro Então Isso Leva tempo Isso É desgastante Isso Muitas vezes Sofre Revés Na caminhada Você investe Um tempo Com alguém E esse alguém Acaba desistindo No caso do próprio Jesus Foi contaminado Por interesses Judas Foi contaminado Por interesses Que contrariavam O propósito A minha visão A minha visão Armínio Wesleyana Não vai me permitir Dizer que ele foi Predestinado Aquilo Mas Ele De alguma maneira Cedeu As inclinações E as insinuações Bem como outros Do colégio apostólico Que muitos Poderiam até Gerar frustrações Mas Jesus Não desiste De implantar A vida Na vida De caminhar Com o outro Agora Você pergunta Se todas as igrejas Primeiro é o seguinte Pablo Só existe uma igreja Então não existe Todas as igrejas Só existe uma igreja A igreja de Jesus Discipula Se a igreja Não está discipulando Não é igreja Ou não é de Jesus Porque é um mandamento Ir de por todo mundo E fazer discípulos Será que aquele momento Quando o Paulo Aqueles 13 anos De Paulo Da conversão dele Ele estava sendo discipulado Os apóstolos Foram discipulados Paulo foi discipulado Pastor Pablo Eu penso Pegando a raiz da Bíblia Lucas 11 1 Jesus estava orando Um discípulo de Jesus Chegou para o meu Me ensina a orar Como João Ensinou aos seus discípulos Então Pablo Um discipulado Podemos dizer assim No olho O mestre O mestre Tem que ensinar E o aluno Tem que querer aprender Pronto Senão não tem discipulado Porque A Bíblia diz Quem quer ensinar Tem que ter dedicação Ao ensino Então se não houver isso Você vê o seguinte Me ensina Como o João ensinou Agora você Hoje Você vai para uma escola dominical Vai para o estudo bíblico A igreja está arrebatada Não aparece A vez só aparece Só aparece o pastor Não Eu estou falando Uma realidade Agora se o senhor Levar lá Uma celebridade Do mundo Balão com lanterna Todo mundo quer ver Subir Pastor Não é interessante Que o pastor Ed Está falando Que o pastor Chegou aqui E falou assim Olha Fazer o povo chorar É fácil Mas fazer pensar Dá trabalho É trabalhoso Aquele santurião Hoje As igrejas Para encher É água ungida É óleo ungido Vassoura ungida Lençol ungido Mas o santurião Falou assim Diz uma palavra Ele não queria óleo Uma palavra E o meu A igreja Que não Se amarra Que não segura a palavra Ela está perdendo tempo Na minha visão Pela palavra Deus vela A palavra não volta vazia Diz somente uma palavra Jesus ficou maravilhado Fé na palavra E hoje As igrejas Que querem ensinar a palavra Não Eu não gosto disso E o discipulado Tem a ver com testemunho Então A gente está chegando A conclusão Que discipulado É testemunho É mais do que Como o pastor César Está falando aqui É mais do que Um discipulado Intencional Acadêmico Pragmático Momentâneo Um programa Mais do que um programa É uma vida De caminhada Aquele Talmudim Parece que é Essa prática judaica Que o discípulo Vai atrás Do seu discipulador E ele vai se sujando Com a poeira Que cai dos pés Do seu discipulador E através da poeira Da sujeira Ele vai aprendizando Quer dizer O ensino É na caminhada Por isso que as vezes Eu falo Irmão É o que o pastor Santo Fez aqui Quando se trouxe O teu discípulo aqui Eu chego E vamos comigo no banco Vamos comigo Na praia Vamos comigo no chão Vamos ver como é que você Reage a uma fila grande Pronto Como é que você reage Na fechada Como é que você reage Quando você leva Uma coisa que contraria você Como é que você reage Porque se você está Discipulando pra Jesus A sua reação Tem que ser a mesma Reação de Jesus Ou a reação que Jesus teria Porque Na ideia geral No projeto de Deus Paulo escreve isso aos romanos No capítulo 8 A ideia geral de Deus O projeto geral de Deus É que todo aquele Que fosse igreja Fosse igual a Jesus Ele predestinou A igreja Não os indivíduos Mas a igreja Pra todos aqueles Que forem igreja Sejam iguais a Jesus Pra que ele seja O primogênito Entre muitos irmãos Então Tudo que eu vivo Eu preciso viver Espelhado em Jesus E as pessoas Precisam ver Jesus em mim Então aquele que está Perto de mim Vai ver assim Poxa Esse pastor Ele Parece com Jesus Tirou isso Da boca da Por exemplo Ontem Eu não quero Porque o elogio De própria boca É vitupério É vergonha Mas serve pra Eu já estou Quase 30 anos de ministério Também não estou Mais No entorno Do início Dos processos Ontem uma moça Veio falar comigo Depois do culto Da manhã Chorando Ela me abraçou E disse Pastor Eu queria lhe dar um abraço Porque A sua pregação O seu jeito A impressão que eu tenho E a verdade é O senhor se importa Com a gente O senhor se importa Com o nosso sofrimento O senhor se importa Com a dor Que a gente sofre Então Isso que eu acho Pablo É que Na verdade Não pode ser Passado Academicamente Não pode ser Ensinado Só na sala De aula Isso precisa ser Percebido Na vida No cotidiano Nas interações Com a sociedade Você é visto No ambiente geral Da sociedade O andar junto Quando Deus chega pra Abraão E fala Anda na minha presença Essa coisa de andar Eu estou lembrando aqui De um fato Uma casa de ração Não foi cobrada Uma das mercadorias Que eu comprei Aí minha filha Estava comigo Só de olhar o valor Eu percebi Que estava faltando Aí eu peguei a nota Olhei Voltei Aí falei Senhora Está faltando aqui A mercadoria A senhora ficou Um tanto chocada Na hora Eu fiz isso Inconscientemente Mas a minha filha Do lado Ela achou aquilo Pai que legal Às vezes as pessoas Saem correndo E não voltam E tal Eu acredito Que de certa forma Essa ação Foi mais discipulada Do que eu pregando Uma hora e meia Olha só Eu vou dar um testemunho aqui Não vou contar toda a história Porque demandaria muito tempo Meu filho está vivendo Uma situação Meu filho mais velho Vivendo uma situação E ele Diante do quadro Que ele está vivendo Ele disse Para os amigos dele Eu estou vendo Meu pai Na minha mãe A graça Que eles sempre pregaram Vivendo comigo Então isso Isso faz muita diferença Quando a gente Deixa o ambiente Meramente Educacional Aquele que a gente ensina E a gente passa a ser Passa a viver Da mesma maneira Que Deus encarnou Nós precisamos Encarnar o evangelho Paulo vai dizer Que ele é o livro Que anda no meio Então essa coisa Nós precisamos ser o evangelho Que essa sociedade Precisa ver Mas que livros Nós temos nos tornado Que tipo de mensagem Nós temos tido Diante dos nossos olhos Nós temos sido Que tipo de De visão Essa sociedade Enlouquecida Tem de nós Pelo amor de Deus Aí você fala assim As igrejas Estão discipulando Meu Deus Quais são os objetivos Da igreja hoje Dá trabalho Que elas querem Ele falou Uma coisa importante Uma irmã da igreja Foi falar Para o pastor Que o pastor Tocou no coração dela Enfim Supriu Agora E o discipulado Para o pastor Para dar um exemplo Aqui O profeta Eliseu Ele tinha uma escola De discípulos O discipulado Estava preocupado Com a obra Que estava pequena Eles vão ao pastor A congregação Está pequena Nós vamos no Jordão Pegar lenha O problema hoje Na igreja Todo mundo vê o problema Mas ninguém vê a solução E é importante Quando alguém vê O problema E apresente a solução Porque hoje em dia Tem muitos pastores Que está carregando A igreja nas costas E a igreja Só quer ficar Na banheira Mas bom Quando o discipulado Chega junto do pastor Nós vamos no Jordão Vamos pegar lenha E convida o pastor Porque quando Igreja Hoje tem muitos pastores Que trabalham sozinhos E tem discipulado Que está sozinho Que o pastor Não pode nem estar presente Mas tem que ter a conexão Vamos para o Jordão E convidar a Eliseu Para ir junto O pastor César Pastor Pablo Falou aqui Interessante Ele disse que o discipulado É para Jesus João 8, 31 Diz assim Disse Jesus Aos judeus Que haviam crido nele Se vós permanecer Na minha palavra Verdadeiramente Sois meus discípulos Nem todas as igrejas É claro que a igreja É de Cristo Mas nós temos As variadas igrejas Nas suas ideias Nas suas doutrinas Nos seus costumes Não é verdade? E nem todas as igrejas Estão realizando Um discipulado Para Jesus O que nós temos hoje E eu tenho visto isso Eu andei pregando Em muitas igrejas Eu viajei o Brasil inteiro Tive essa oportunidade E tenho Muitos convites Para pregar Hoje um pouco mais parado Aliás Completamente Para cuidar De um povo Que o Senhor Tem nos confiado Mas nós vimos isso Que o interesse Hoje é particular Irmãos E nós estamos aqui Para falar isso O interesse É particular Eu estou discipulando Para mim É para mim Ou para Jesus A coisa hoje Eu falo Porque eu não tenho Problema em falar Eu também Eu temo ao meu Senhor A coisa hoje Também é mafiosa Né Estamos Os ministérios Estão atrelados Né Há uma Há umas coisas Que parece Parece-se com a máfia É Parece-se com a máfia Italiana Tem um paralelo Tem um paralelo Com a máfia E não podemos esquecer De que Vivendo e vendo Tudo isso Que Jesus Vem buscar A sua igreja Então Vamos preparar As pessoas Para esse encontro E preparar As pessoas Para esse encontro Com Jesus Não dá ibope Espanta Porque discipulado Discipulado Eu disse no primeiro bloco Discipulado É renúncia Discipulado É se negar Tomar E prosseguir Discipulado Não é fácil É cuidar É cuidar De vidas E não De bolsos É cuidar De vidas E não De empreendimento É cuidar De vidas E não De dinheiro É cuidar De vidas É se preocupar É se preocupar Tanto quanto Com quem tem Com quem não tem É ver a alma Eu estou vivendo Eu estou vivendo Um problema Em família De um casal Na família Que está enfrentando Mais um grande problema Parte da família critica Parte da família não critica Aí eu encerrei a discussão assim Eu vejo a alma Eu estou preocupado Com a alma Assim que a poeira baixar Eu vou lá tentar falar de Jesus Mostrar Jesus Mostrar a solução Mostrar que há salvação Mostrar que há esperança É Jesus Irmãos É Jesus Vamos discipular para Jesus Vamos ensinar Jesus Está faltando no Brasil Olha Nunca se teve tantos pregadores Eu sou Eu sou pregador Eu sei o que eu estou falando Eu faço parte Eu já fiz Eu faço não Eu já fiz parte dessa rede aí Da itinerância Eu conheço Eu conheço todo mundo Muitos Todo mundo Todo mundo Todo mundo Eu conheço todo mundo Eu conheço todo mundo Do mais famoso Ao menos famoso Eu só No Brasil Eu só não cheguei nos videões Eu preguei em todos os lugares do Brasil Preguei em todos os lugares do Brasil Conheço isso aí Entendeu? A prega Tem muita pregação no Brasil Mas pouco discipulado Pouco ensino Pouca Cristocentricidade Estou formulando a palavra aqui Cristocentricidade Olha E é verdade O discípulo que não tem a cara de Cristo Eu acho que Eu duvido Sabe o que é que a gente Lá em Atos 4 Atos 4, 13 Fala assim Olha Eram homens indoitos Indoito Mas diz que eles Haviam estado Congenados Ele não era da escola Mas dá rapidinho Dá trabalho Discipulado dá trabalho Por isso que alguns Falam assim Por exemplo O discípulo Ele diz Eu fingo que eu te sigo Aí o líder Eu fingo que eu cuido de você Parece que há uma preguiça Tanto do discípulo A pessoa que está sendo discipulada Que ela não quer Acompanhar o seu líder Sabe ela não tem tempo Ela diz que não tem tempo Ela dá sua justificativa E o líder também Nesse ativismo Frenético Porque o discipulado Você vê quanto tempo É assim Qual a demanda de tempo Para um discipulado Dá trabalho Dá muito trabalho Então se uma igreja Ela traz cantores Ela faz eventos E ela não Não tem esse Esse cuidado De acompanhar no dia a dia É muito menos Trabalhoso Mas aí tá Qual é a plataforma Da pergunta Todas as igrejas Aí que tá a questão O que é igreja A palavra igreja Não é uma palavra religiosa A palavra igreja Ela vem de um conteúdo Grego Que representava Uma assembleia Que se reunia Fora da polis Fora da cidade Para discutir Os assuntos Da cidade Esse é o contexto Da palavra igreja Quando Jesus usa A palavra Ele está se referindo A uma assembleia Mas ele diz o seguinte Edificarei A minha igreja Não será mais a igreja Só porque é uma assembleia Solene Só porque é uma Só porque tem Um entorno religioso Só porque tem um contexto De divindade Não A minha igreja Disse Jesus Edificarei E nem as portas Do inferno Prevalecerão Contra ela Mas Nem tudo Que se chama Igreja É a igreja De Jesus É uma assembleia É uma reunião Religiosa Há um conteúdo De divindade Muitas vezes A bíblia Referenciada Quando me interessa Eu uso os textos Sem contextos Há pretexto Mas não é a igreja De Jesus E aí a pergunta Que você fez Tem a ver com a igreja De Jesus Então toda a igreja De Jesus Ao longo De toda a terra No planeta todo A igreja de Jesus Continua discipulando Agora De maneira subterrânea De maneira Não visível Muitas vezes De maneira Até mesmo Até Pequena Mas Não é Porque é grande E nem é porque Está tendo sucesso Aparente Que quer dizer Que seja de Jesus Até Pedro Se não me engano Fala Pedro João Que diz que Aquele que está com ele Deve andar com o merendor Então ele tem que andar Como o João Deve andar com o merendor Até porque Se eu abrir uma lanchonete Vender hambúrguer Pão, queijo Pão, queijo Carne e pão Aí é x-burguer É x-burguer E botar o nome De McDonald's Não vai ser McDonald's Porque não vai ter As credenciais do McDonald's Não vai ter A aprovação do McDonald's É a mesma coisa a igreja Se eu chegar lá Abrir uma portinha E botar a igreja Não sei se é igreja Que o Zé estava falando Se tiver as credenciais Da igreja Testemunho da igreja A palavra de Cristo Cristo Aí sim é igreja Mas não adianta Nem tudo que Diz Cristo Reluz é ouro Reluz é ouro Muito bem Vamos tumbrei Que um rápido intervalo Não sai daí Que Antenados Volta já já Estamos de volta Estamos de volta aqui Com muita alegria No Antenados Na geral Procurando ensinar Você e o Brasil A respeito do tema De hoje Que é muito importante Sobre o discipulado Agora pastores Vamos lá Se você tem um membro Na sua igreja Que você sabe Que precisa De um discipulado Você está disposto A discipular Mas ele não quer Ser discipulado Como é que a gente Trata um ser humano Como esse? O termo discípulo É originário do grego Matete Traduzido para o português E para o inglês Matemática E Platão Pega isso E diz que O discípulo É aquele que Está disposto A ser ensinado Tem que ter Uma disposição No coração da pessoa Tem que ter Uma disposição No coração da pessoa Jesus O grande mestre Disso Escolhe Pastor César Colocou bem aqui Na hora do intervalo Pastor César Até Nos subsidiou Com algumas coisas aqui Ele nos lembrou bem Alguns textos Ele foi falando Que Jesus chamou A Levi E ele veio Chamou Pedro E seu irmão André E eles vieram Chamou E estavam dispostos A aprender Eu chamo E alguém tem que estar disposto Deus não força Ninguém é nada Né Pastor Pablo Nem o Senhor força Tu viu quando Jesus Deu o discurso duro É interessante Que ele falou ali Para Pedro Vai Pedro Então a gente deve agir Como Jesus sempre assim É Discipular quem quer O discurso Jesus chamou Um homem rico Né Vem ser meu discípulo E ele Amando as riquezas Não quis Só que hoje Né A pessoa Ela não quer ser discípulo Mas ela continua Sendo um frequentador Da igreja E ela fala Para todo mundo Que ela é membro Daquela igreja E até pode ser mesmo Né É Nessa igreja Mas agora Mas membros 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 As igrejas tem O discipulado Não é para todo mundo Uma multidão Seguia Jesus Discípulos Eram doze Né Os cor Eram setenta Ou setenta e dois Né Vai de acordo aí Com a interpretação A tradução Né Nós tínhamos doze Próximos três Deitado no peito um Não é verdade? Aí aquele que não andou Com Jesus Que foi criado Que foi discípulo De Gamaliel Se tornou o grande apóstolo Não é verdade? Paulo Aí Paulo Pega e diz assim Sede vós Meus imitadores Assim como eu sou De Cristo Eu tenho certeza Que Se alguém Ver Cristo em você E tiver Tiver a disponibilidade Tiver um chamado De Deus Vai querer te seguir Agora pode topar Só Quando a gente fala Que a pessoa não quer Ser discipulada Eu vou só botar Uma faquinha De dois gumes Quando Jesus Ministrava com os seus discípulos Tinha alguém Que não andava com Jesus Nem com os seus discípulos E estava pregando O discípulo falou Senhor Tem alguém que está usando Quer que a gente pare O que Jesus falou? Deixa A não ser Esse varão Que está aí Nessas igrejas Vestir essa camisa Vai nessa tua força Porque tem pessoas Que por inquívio Que pareça Pastor É quem não é contra nós É por nós Ele não consegue Trabalhar em conjunto Ele tem que botar ele sozinho Tem pessoas que a vez Sozinho Ele rende mais do que acompanhado Mas se tratando de igreja Eu estou dando um exemplo Tem pessoas Às vezes Eu cheguei para um pastor Uma vez No Rio Centro De mídia Que faz trabalho em presídio Estava lá Passando um trabalho Na televisão Eu sou capelão Recico precioso Lixo humano Pega as pessoas Que estão no lixo Na garrafa pet Não ela tinha não Cheguei para esse pastor Falei assim Pastor Como é que eu faço Para entrar na sua equipe E para ir no presídio Com o senhor Ele olhou para mim E falou assim Olha eu só trabalho Com a minha equipe Não aceito ninguém comigo Eu falei amém O proselitismo Então você vê Um pastor que faz um trabalho Eu como pastor Perguntei se eu posso ir E falou que não Não aceitava Aí depois eu perguntei A um outro Ele falou Não é que ele tem um candidato Aí que botou ele lá dentro E ele fica com medo De botar alguém Alguém vai escandalizar O nome dele Falei tudo bem Mas eu acho que Pela arma você conhece o fruto E o proselitismo Vocês acham que é importante Para o discipulado Tem eficácia Essa coisa de chegar Agarrar Ir atrás Correr Perseverar E puxar E obrigar a pessoa E discipular Na marra Não existe discipulado Na marra É contraditório Não existe Não existe discipulado De imposição É por força Nem por violência Eu não vou nem usar o texto Desse texto Assim Mas Na verdade Quando eu quero impor Alguma coisa ao outro Eu não dou espaço Para que o outro reflita Para que o outro pense Para que o outro decida Então assim Discipulado Discipulado Imposto Tipo assim Você vai ser o discípulo Do fulano de tal Isso não existe Isso não existe Porque o primeiro ponto Tem que ser espontâneo Espontâneo E fruto de admiração Eu preciso admirar O meu discipulador Nesse sentido Eu não tenho como Ah não Não Eu posso botar alguém Claro Você vai cuidar Dessa pessoa Agora Cuidar é uma coisa Aí nós vamos Na caminhada Essa pessoa pode Poxa vida Eu fui tão bem cuidado Essa pessoa que cuidou de mim Parece Jesus Então eu vou aprender com ele Eu vou seguir Agora É um processo Mas assim Esse programa Porque você está falando E isso é que a gente tem que tirar Desmistificar Discipulado é uma coisa Programa de discipulado É outra coisa Uma coisa é você Aprender de Jesus Aqui Foi dito aqui Paulo Não esteve Pessoalmente Na encarnação No colegiado de Jesus Mas ele disse Ser de meus imitadores Como eu Sou de Cristo Então De alguma maneira Paulo recebeu Influências Por exemplo De Barnabé A gente dizer que Paulo ficou sozinho Ele ficou por um tempo Mas Barnabé Foi até ele O José das Consolações Foi até ele Antes de José das Consolações O Barnabé Foi a Ananias Ministério Extraordinário Que Deus mandou a Ananias Dizer para Paulo Ele vai pregar para reis E príncipes Vai entrar em palácios Ananias pode dizer Então já que eu estou aqui Por que isso não usa eu Mas ele não fez Essa consideração Ele foi lá Orou por Paulo Ministrou sobre a vida dele Cuidou dele Paulo foi aprendendo De Jesus Com os discípulos De Jesus E também Pela revelação Do próprio Senhor Então E ele diz Me imitem Na medida Que eu imito Pronto Centro E o final É Cristo Ele passou Esse referencial Para a igreja Que hoje a igreja Não segue Por exemplo Ele escrevendo a Tito Ele fala assim Acompanha Com cuidado Zenas Doutor da lei Que os nossos aprendam Ele trouxe um doutor da lei Entregou na mão de Tito Mandou Tito reunir a igreja Para o doutor poder falar Antes de alguém As mulheres Ele fala assim Que as mulheres Jovens Aprendam a carma mais velha A série do Bordona de casa A Mário Sovereiro Cadê Quem são as irmãs hoje Antes de alguém Quem está ensinando as irmãs Tem irmão hoje Que está Sendo a irmã Lágar marido Enfim A ficar solteira Antes de alguém Se tornar discípulo Ele tem que se tornar Seguidor É o que o pastor César Colocou aqui Você tem que ser Um referencial A pessoa tem que Bem você Tem que ter uma referência Você primeiro É uma referência Aí eu passo A te seguir Aí eu passo A te ouvir Aí eu sinto O desejo De me aproximar De ti Aí nisso que eu sinto O desejo De me aproximar De ti Você tem que estar Aberto A me receber Então você me recebe E me ensina Me discipula Entendeu É uma coisa linda É os modos Do chamado Entendeu E que passa Para a escolha É coisa linda Uma pergunta E criar uma certa Admiração pelo líder Não idolatrá-lo Mas aprender Imitar realmente Por exemplo Sinceramente Quando o líder ali Ele mostra os frutos Do Espírito Santo Que é o amor É o mansedão Como alguém pode Dizer que é discípulo Se ele diz assim Não eu Não aguento pressão Eu logo me estouro Eu logo fico nervoso Eu xingo Parece que Eu sou discípulo de Jesus É Mas eu não estou da hora não Mas as pessoas Parece que hoje Assim Por parte da pessoa Discipulada Ela não está querendo Também Sabe Seguir esse exemplo Andar com o líder Ali no dia a dia Como é que ele se comporta Numa promoção Do Guanabara Né Naquele primeiro dia O pior é como é que O líder se comporta Então A desgraça é isso Então O problema todo Que a gente percebe É o seguinte Não é na parte Eclesiártica Da igreja Que está havendo Os problemas O comportamento Do esse crente No dia a dia No mercado O comportamento dele Como que ele trata Os filhos Como que ele trata A esposa Como que ele dirige Tá Não está havendo Um interesse Parece que hoje A pessoa chega Ela quer uma carteirinha De membro Ela quer dizer Tem uns nomes Bonitos Quando a pessoa Diz que é Daquele ministério Porque de repente Tem lá Uma referência É um status É um status Seja lá De um bom ministério De louvor Aí ele fala No caso da igreja Que é o pastoreio Primeira igreja Congregacional De Itaguaí O cara fala assim Eu sou da primeira Parece que Com uma certa É a cara do açougue Que a gente quer Eu sou de primeira Mas ele não está interessado Ele não está interessado De repente No discipulado em si Às vezes ele está Na estética Às vezes ele está Na estética De querer fazer parte De um grande movimento E a preocupação maior Que é a referência De um pastor De Deus De Deus De Jesus Porque todos nós Somos chamados Para sermos A imagem de Jesus O que Paulo escreve É que cada uma Das pessoas Que vão então Compor esse ambiente Dessa assembleia Que é chamada Por Jesus Edificada em Jesus Na sua palavra Seja igual a Jesus A imagem de Jesus Tipo vou na primeira igreja Porque o pastor Parece com Jesus Não porque é a primeira igreja Mas porque aquela igreja Tem Jesus Vou para um break Depois o bispo Brás termina E o Edson também Vai dar aqui um beijinho Na flor Assembleia de Deus É assim O beijinho na flor O auge do discipulado O auge do discipulado Boa Vamos finalizar Com um chave de ouro No quarto e último bloco Não sai daí Antenados Volta já já Estamos de volta Aqui para o quarto E último bloco Do Antenados Na geral Falando sobre Discipulado Um tema importante E pertinente Vou passar aqui a palavra Para o bispo Brás Para finalizar aquela conclusão Que estava falando Sobre a primeira igreja Congregação Que é importante mesmo Exatamente Às vezes há um certo orgulho Que não deveria ter A pessoa diz Eu sou de tal ministério Mas ela não tem a preocupação De imitar de imitar Que o apóstolo Paulo Ele fazia tendas Em lugares que não tinha Recursos ali enviados De fora Então o que ele estava Estava querendo dizer De coisas Que Timóteo As pessoas As pessoas que envelhecem A lâmpada de Israel Não conhecia Eu vou tirar Até a próxima E aí Que eu sou de tal Que eu sou de tal Que em Deus Tem salida Mira para cima Antes que seja tarde Salter do ambiente Que a rua está Que arde Porque eu também Anduve vestido A la moda Filoteado En a esquina Vendendo droga E a soga E aí